Torcedor rubro-negro, o tão esperado dia chegou. Dia 14 de junho, a Arena da Ilha estreia contra a Ponte Preta. E você estará a uma distância tão pequena dos astros do espetáculo que eles vão te ouvir respirar. Lembre-se que o estádio é a casa do Flamel e, portanto, a sua casa. Trate quem está no campo com respeito. Não atiramos objetos em visitas. Nos chamam de favelados e vamos mostrar como se faz um verdadeiro baile de favela. Lembre que se algo acontece, o maior prejudicado é o próprio torcedor. Paz nos estádios, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto